A pessoa se reveste de um orgulho musical, eu gravei um CD e começa agora na conversa dela a falar, ela vai tocar na missa com aquela caixinha lá que o Nelsinho treinou muito e pede assim, por favor me dá um reverbo aqui na, isso aí eu escuto, falta uma impedância no som, não está claro para mim, ela já se sente o rei, se sente a rainha, aí sai o CD, normalmente essas bandas vendem aí uns 400, 500 CDs, os outros 500 já ficou lá entalado, porque a família da gente, para o maior que seja, não tem dinheiro para comprar tudo, não é? E aquela música que você acha a coisa mais linda do mundo, você nota bem, o campo da música é um campo de desequilíbrio fácil, normalmente vem uma pessoa que a gente está viajando ou pregando um congresso, alguma coisa, ela vem com um CDzinho gravado, um envelope, disse, olha aqui tem umas músicas que eu fiz, mas são lindas, lindas, músicas inspiradíssimas que o senhor me deu, eu queria que o senhor escutasse, mas ela já garantiu que são lindas e maravilhosas, que nunca na terra foi feita uma canção tão bela feita dela, toda pessoa tem essa síndrome, essa síndrome de um CD gravado, aí começam as briguinhas, começam a brigar no show, porque é impossível você reproduzir depois num palco, com as dificuldades normais de um palco, por melhor que ele seja, aquela qualidade técnica do CD, onde tem tudo marcadinho, até o tempo está lá, e o rapazinho está lá atrás daquele aquário lá, feito um peixinho olhando pra gente e dando sinal, agora, é, 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 né, você não tem mais isso, você perde isso, aí começa a brigar, e como perdeu aquilo que segurava, que é a espiritualidade, o músico sem espiritualidade é uma tragédia, porque o mundo conhece muito bem as desgraças,